Contratações do São Paulo para 2023, veja quem chega, quem fica e quem vai embora. Dispensas, transferências, sondagens e busca por reforços, saiba tudo sobre as movimentações do clube no mercado. O São Paulo deve passar por uma nova reformulação em seu elenco. Cerca de 10 jogadores podem deixar o clube, e a diretoria espera repor essas peças com contratações pontuais. Um dos principais objetivos é ter atacantes velozes que atuam pelas pontas. Veja quem chega, quem fica, quem volta de empréstimo e quem vai embora do São Paulo. Quem pode chegar? A diretoria estuda o perfil do elenco e pretende buscar contratações pontuais. O meio de campo e o ataque devem ser os principais alvos. A diretoria já afirmou que nomes como Bustos, Ferraresi e Galopo foram reforços adquiridos em 2022, mas são do planejamento de 2023. John, o goleiro do Santos já foi procurado no meio do ano, sem sucesso. Ele volta a constar em lista de desejos do Tricolor, que deve fazer nova proposta pelo atleta. Jair, o Atlético Mineiro foi procurado pela diretoria Tricolor, que busca informações sobre a possibilidade de fazer uma proposta. Quem sai? Reinaldo, o jogador mais antigo do atual elenco. Reinaldo já se despediu do clube após a partida contra o Goiás, na última rodada do Brasileiro. Ele tem sondagem do Fluminense. Miranda, o zagueiro até tinha o desejo de permanecer por mais uma temporada no clube, mas para isso gostaria de ter mais protagonismo e atuar mais. Miranda se despediu antes do fim do Brasileirão e encerra sua segunda passagem com 82 jogos. Éder, com um dos maiores salários do elenco e sem destaque nessa temporada, o atacante de 35 anos sairá do São Paulo após 75 jogos e 11 gols marcados. Ele deixa o clube com acordo para receber valores atrasados pelos próximos 24 meses. Marcos Guilherme, após defender o Tricolor em 2017, o atacante retornou no meio desse ano por um empréstimo até dezembro. Marcos Guilherme, no entanto, não rendeu o esperado, e o São Paulo não renovará seu vínculo por mais uma temporada. Andrés Colorado, o volante colombiano foi contratado em fevereiro como uma aposta jovem para o meio de campo. As lesões e os jogos irregulares, porém, frustraram a expectativa do Tricolor, que não ficará com Andrés Colorado para 2023. Quem pode sair? Luizão, o São Paulo não conseguiu chegar a um acordo pela renovação com o zagueiro revelado pelas categorias de base e deve perdê-lo de graça. Já que seu contrato se encerra em janeiro e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Tricolor ainda crê em reviravolta, mas a maior possibilidade é de que Luizão acerte com o West Ham, da Inglaterra. Léo, o zagueiro recebeu uma proposta do Andrés, da França, no meio da temporada e recusou. Nesta janela de transferência, o São Paulo acredita que novas propostas irão aparecer e o clube não vai se opor a uma venda. Igor Gomes, com contrato válido até o final de março, o MEI ainda não chegou a um acordo pela renovação de contrato e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Não há perspectiva de extensão do vínculo. Rafinha, o lateral direito está em negociação para a renovação de contrato por pelo menos mais uma temporada e há otimismo pela assinatura. As tratativas, porém, ainda não terminaram. André Anderson, pedido de Sene para reforçar o meio de campo, o jogador não rendeu o esperado e também sofreu com as lesões. Com o empréstimo válido até o meio do ano que vem, o São Paulo busca antecipar essa saída com uma rescisão ou troca com outro clube. Quem volta de empréstimo? Liziero, o volante irá retornar do Internacional e segundo técnico Rogério Sene. Será avaliado nos treinamentos para saber se será integrado ao elenco ou ficará disponível para novo empréstimo. Orejuela, o lateral direito foi emprestado ao Grêmio no início do ano, mas repassado ao Atlético Paranaense no meio da temporada. Agora, ele deve retornar ao tricolor, com quem tem vínculo até março de 2025. Orejuela também deve ser analisado por Sene. sevi damos am found am 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 Música